Os estudantes chilenos estão dispostos a dialogar com o Congresso. O anúncio foi feito pela presidenta da Federação de Estudantes do Chile, Camila Vallejo. Os dirigentes do movimento foram até o Palácio de La Moneda. Eles levaram os restos de cerca de 500 bombas de gás lacrimogênio usadas pela polícia para reprimir os protestos na semana passada. Os objetos foram colocados no chão, formando um símbolo de paz em uma das entradas da sede do governo. Já dentro do Palácio, o movimento disse que vai aceitar a proposta de uma mesa de diálogo feita pelo Congresso, sempre e quando o Executivo apresente projetos que levem em consideração as propostas dos estudantes.